Nessa segunda parte a gente vai trazer alguns trechos do Apocalipse para que a gente possa entender melhor a questão dessa linguagem profética, essa linguagem simbólica, que a gente precisa, como eu disse a vocês, ter um certo acaboço. Se a gente não conhecer o restante da Bíblia e não conhecer toda a filosofia espírita também de um modo geral, a gente vai interpretar de maneira equivocada. Quem aqui já tentou ler o livro Apocalipse? Levante a mão, por favor. Olha, muita gente, é uma quantidade grande. E é difícil para a gente, não é? Aquela linguagem, aqueles símbolos todos, aqueles animais. É complicado porque a gente não tem essas ferramentas e não tem o hábito de escrever, de interpretar aquelas profecias. A primeira coisa, deixa eu ver se eu já posso avançar lá. É esse que eu vou deixar para depois. Ó, bom, antes da gente começar a falar propriamente do Apocalipse, vamos ter alguns parâmetros aqui. Primeiro que o Evangelho é boa notícia, então a mensagem de Jesus é uma boa nova, a gente não tem que ficar preocupado. Nós somos que nem um super-homem, como as super-moças. Seremos missionários do progresso aqui ou em qualquer lugar. Sabemos que os brandos e pacíficos, não é? Herdaram a terra, então a terra não vai ser destruída, como o próprio Cristo nos fala, naquela bem-aventurança do Sermão do Monte. E no Apocalipse também nós vamos ver que Deus enxugará toda lágrima, não é? Então não é um momento de sofrimento propriamente. O sofrimento a gente sabe que é apenas a consequência da nossa própria ação. Então, como nós colocamos o ego no centro, como nós colocamos as riquezas no centro, o egoísmo, o orgulho, em vez de Deus no centro da nossa vida, é natural que acontecessem guerras. Era natural que houvesse o sofrimento, porque o homem, em vez de amparar o seu irmão agora, é um inimigo, é um competidor. E por isso nós temos que ter a consciência de entender as profecias da maneira mais adequada. Então pronto, então a gente tem que ter essa consciência de que tem toda uma programação, que nós não estamos entregues à própria sorte, Deus que é soberanamente justo e bom, não vai permitir que a gente passe por nada, que a gente não precise passar. Todo o que a gente atravessa é para o nosso bem, e esses momentos são momentos de crescimento, de evolução para todos nós. O Espiritismo, ele vai, não vai acabar com o sofrimento, o Espiritismo vai ressignificar o sofrimento. Vai mostrar que a dor tem um propósito, que ela nos ajuda, que ela nos auxilia, não é? Que é um momento, não é? Da gente corrigir a rota, porque estamos pecando, no sentido de estarmos errando o alvo, porque o alvo deve ser a unidade divina, gravitar em torno da unidade divina. Esse é o objetivo de todos nós, está certo? Sabemos, então, como Jesus falou, não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma, tem antes aqueles que podem precipitar, tanto o corpo quanto a alma, no Geena. E ele vai dizer também, não tem mais, pequeno rebanho, porque é da vontade do meu pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou, se perca. Então, várias e várias vezes, Jesus nos esclarece, que a gente não tivesse medo. Então, é importante a gente ter essa consciência também, está certo? E aquele que perseverar até o fim, será salvo. Bom, primeira coisa, quando vocês vão ler o Apocalipse, nós temos que saber que ali é uma revelação mediúnica, havia um desdobramento. João, que não se sabe se é João evangelista, os historiadores falam em João de Pátimos, isso não é importante para a gente saber se não era ou não, é importante ver a mensagem que ele foi portador. Então, ele sai do corpo, no fenômeno de desdobramento, e vai ter visões, vai ter visões extraordinárias, que vamos ver muitas vezes ele entrando como se fosse no templo, com todo aquele simbolismo que está lá, na Gênesis, no livro Levítico, no livro Êxodo, da antiga Bíblia, E vamos ver também, que Apocalipse significa revelação, tanto que vocês verem em inglês, o livro Apocalipse em inglês, como é que é o nome dele? Revelation, revelação, em português foi que preferiram manter a expressão em grego ainda, Apocalipse vem do grego, está certo? Mas significa tirar o véu. Então, é apenas uma revelação, mostrando o quê? Que a terra está passando por momentos de sofrimento, que o homem, como tirou o Deus do centro, vai provocar guerras, vai haver fome, vai haver pestes, vai haver cataclismos, e ele, como está afastado de Deus, ele sofre, mas ele se espiritualiza, ele começa a combater o mal, começa a se aperfeiçoar na direção do caminho correto, e acontece a redenção, que acontece a renovação, a regeneração de todos nós. Então, é uma história belíssima, de maneira simbólica, bela, e a mensagem não é de destruição, mas sim de renovação. Vocês lembram, não é? Na lei de destruição, que aquilo que chamamos de destruição, nada mais é do que renovação. Tudo se destrói para renascer, e para se renovar, Deus e os Espíritos. Essa é uma transformação, ok? Então, primeira coisa, tem que, ele fala que é no dia do Senhor, então, aquela primeira revelação dele, aquele desobramento, é no dia do Senhor. O dia do Senhor, para os judeus, como é que é o nome? Yonkipur, que significa o quê? Dia do juízo, dia da expiação, é também, alguns traduzem como dia do perdão, mas, na verdade, é dia do juízo. Então, todos os anos, o judeu tem o Yonkipur, quando, naquele momento, então, ele vai fazer uma lista de todas as suas faltas, vai anotar, colocar, e vai pedir a Deus que perdoe de suas faltas. Então, ali é um momento de balanço, não é? Dos nossos equívocos, para a gente analisar. Então, é um momento também, então, naquela revelação, nós estamos vendo um juízo, uma separação dos bodes, das ovelhas, não é? O período de transição, então, é como se fosse uma ceifa, uma colheita, e vamos ver a narrativa dele como entrando num templo, quando ele vai ver toda a simbologia que nos impressiona. Então, ele vai ver um trono de ouro, vai ver ali 24 anciãos, vai ver ali, não é? Todo aquele local com as pedras preciosas, e quando você vai verificar, não é? Tem ali quatro animais, tem um bezerro, tem um animal com rosto de homem, tem uma águia voando, e o que é o outro? Que eu me esqueci agora. Um leão, exatamente, um leão. Aí você vai ver aqueles quatro animais que tem não sei quantos olhos, e diante daqueles 24 anciãos, e um rei no trono, e você fica sem entender nada. Aí você tem que ver, que era o quê? O povo hebreu, quando estava passando pelo Êxodo, lá no deserto, ele se locomover, era um grupo grande, e haviam as 12 tribos. Cada três tribos ficava em um determinado local, tinha um acampamento central, onde ficava Moisés, Arão, o seu irmão, e tinha um acampamento, então ficava ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, cada local, três tribos, porque eram 12 tribos de Israel. Está certo? E quais são os símbolos que a gente tem na bandeira de cada tribo? Animais. Então, uma bandeira tem o leão, que é a tribo de Judá, então por isso que fala o leão de Judá, outra bandeira tem um bezerro, então ali tem o outro animal, o bezerro, tem uma que é o rosto de um homem, e a outra bandeira é uma águia voando. Então, você sabe que ali são as 12 tribos diante dos 24 anciões, porque cada tribo indicava dois anciãos para participar daquele momento de julgamento, de análise das coisas, era como se fosse o parlamento das 12 tribos de Moisés. Então, a gente só pode entender o Apocalipse se a gente conhecer o que está lá no livro A Gênese, o que está no livro Êxodo, que mostra a composição. Então, ali é o relato de quê? Olha, aqui estão as 12 tribos, simbolizando toda a humanidade, estão aqui os seus representantes, dois anciões cada um, para promover o dia do juízo, o dia do Yom Kippur. Então, cada palavra, cada coisa tem um simbolismo no seu referido livro, está certo? Então, é o momento da entrada do tempo. Depois a gente vai ver que tem sete bem-aventuranças, logo nos primeiros capítulos você vai ver bem-aventuranças. Então, a primeira bem-aventurança é bem-aventurado aquele que ouve, que escuta aquela mensagem. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que as pratica, que coloca em prática. Então, são as três primeiras bem-aventuranças. Então, é importante a gente ler, é importante a gente falar, é importante a gente ouvir e é importante a gente praticar o que está sendo trazido naquela revelação. Então, vamos ver, sempre com esse simbolismo do sete, os números têm um simbolismo muito especial para os nossos no judaísmo, vocês sabem disso, o sete, o doze, o quarenta, tudo tem essa revelação. O mal é simbolizado como uma serpente, vocês lembram do livro Gênesis? O mal é simbolizado como uma serpente. Alguns dos nossos irmãos protestantes traduzem serpente como diabo, como se fosse uma entidade. Só que, para nós, essa interpretação é equivocada, porque o diabo não existe como uma personalidade, a não ser que se entenda que hajam os daimones, a palavra grega que foi traduzida para demônio, que são os espíritos atrasados, os espíritos que nos prejudicam, por quê? Porque foram nossas vítimas no passado e vem, então, tentar ser vingado da gente, o que é natural. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser, mas respeita também o livre-arbítrio daqueles que nós prejudicamos. Enquanto ele tentar nos perturbar, ele vai tentar fazer aquilo. É claro que a gente pode estar fora daquela sintonia e não ser obsediado, não é? Mas é importante a gente ter também um colorido diferente. Não vamos mais falar assim de diabo, de demônios, de obsessor, não, vamos usar eufemismos, expressões mais alegres, mais joviais, mais de acordo com a doutrina espírita. Então, não digo mais que você tem obsessores, digo que vocês têm personal trainers, não é? É tão chique ter personal, só quem é chique é que tem personal, não é? Então, você tem personal trainers espirituais, não é? Que servem para a gente desenvolver os músculos do amor, do perdão, da paciência, da resignação, da fé, da esperança, da caridade. Então, nada de ficar assombrado com essas coisas, não é? Vocês sabem também que espíritas nós não temos problemas, já sabem disso? Espíritas nós não temos problemas, não é? Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, do filho, da sogra, da nora, não, a gente não reclama não, a gente fala assim, fulana, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nesta encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil e tal, não é? A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Porque está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento espiritual. são personal trainers, não é? Coaches, não é? Agora está mais chique, é coaches, não é? Então, são coaches espirituais e tal. Então, não digam mais que tem depressão, não. Façam que nem Divaldo, Divaldo diz que ele não entra mais em depressão, ele entra em reflexão, que é mais chique, ou façam como eu. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, artistas, músicos, etc, era tudo depressivo, pessoal. Só que antigamente não tinha a palavra depressão, só tinha a expressão melancolia, que não era muito utilizada. Então, aquele povo antigo, aqueles poetas, aqueles pintores, tudo, era tudo românticos, ele era chamado de românticos, não é? Aí, ele diz, ah, é? Então, deixa comigo, não tenho mais depressão, eu fico romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, nos ensina, não é? O nosso querido Chico. Então, são momentos, são momentos que a gente está, é claro, nesse processo de purificação, de depuração, e teremos desafios evolutivos, não é? Então, vê isso, e ao mesmo tempo, quando a gente foi enxergar o Apocalipse, veio como uma revelação, de que era natural, que na hora que nós colocamos o egoísmo, o orgulho, era natural que acontecesse essas coisas. Então, os espíritos esclarecidos, mostram esse acontecimento, e muito do que está predito lá, as três principais teorias, tem a teoria preterista, que vai dizer o seguinte, não, olha, o que está previsto no Apocalipse, já aconteceu, tudo o que ele falou, aconteceu no passado. a outra escola, também importante, é uma escola que é, a presentista, ou historicista, dizendo que, os acontecimentos do Apocalipse, estão acontecendo, com o passar do tempo, aí eles trazem, uma interpretação, completamente diferente, e há, existe a futurista, dizendo, não, esses acontecimentos, ainda estão por acontecer, então, você vai ter, três principais escolas, há até uma quarta, mas, as três principais, são essas, de interpretação do Apocalipse, pela historiografia, é uma interpretação, pela ciência, pelos pesquisadores, é uma interpretação, pelos nossos irmãos adventistas, uma outra interpretação, e assim, a gente vai ter, várias interpretações, está certo? O Haroldo, tem sido muito feliz, no estudo do Apocalipse, ele está fazendo a tradução, ele está terminando, as cartas de Paulo, diz que vai publicar, uma obra sobre Apocalipse, também, trazendo muito mais recursos, para a gente, ele tem estudado a Gênesis, não é? Tem estudado o livro Levítico, os livros do Antigo Testamento, também, não só as escrituras, então, vão trazer cada vez mais elementos, para a gente estudar melhor, então, no livro Gênesis, o mal é simbolizado, por uma serpente, como se fosse um diabo, para a gente, Deus não criou um diabo, Deus não, concede privilégios, para uns, não é? Cria anjos, perfeitos, cria a gente, no meio do caminho, e os demônios, para nos perturbar, não, nós somos todos filhos de Deus, uns são espíritos mais antigos, nossos irmãos, os anjos, e tem os demônios, que são os espíritos, impuros, atrasados, como nós também somos, espíritos atrasados, não é? E há aqueles voltados, ainda para o mal, para combater, as ideias do Cordeiro, de Jesus, etc, a gente sabe, não é? Também tem isso, mas não, seres destinados, propriamente ao mal, então, a serpente, que está lá na Gênesis, no Apocalipse, ela cresceu, por quê? Porque ela recrutou, impérios e pessoas, então, de uma serpentezinha, pequenininha, que está lá no, 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 no jardim do Éder, agora tem um dragão, então, quando vocês virem dragão, no Apocalipse, significa o mal, está certo? Ela tomando a bolizante, a serpente, virou um dragão, não é? Pronto, Babilônia, Babilônia, vocês vão encontrar, muitas tabelas, se você procurar no Google, lá, tabelas de conversão apocalíptica, ou tabela de Apocalipse, símbolos do Apocalipse, vai ter 200 mil vídeos, imagens, tabelas prontas, eu até colocar no slide, eu achei que usar o meu computador, ficou nele, não deu tempo de copiar para o pendrive, está certo? mas vocês encontram com muita facilidade, então, vai ter muitas expressões, por exemplo, Babilônia, você sabe que foi um grande inimigo, do povo hebreu, foi a Babilônia, porque, Nabucodonosor, não é? Destruiu o templo, provocou uma série de sofrimentos, então, Babilônia, é sempre o inimigo, então, quando vocês virem, são os outros impérios, que dominaram, os hebreus, também, Roma, então, Roma, é considerado como uma filha de Babilônia, não é? Um outro é Babilônia também, quando vocês virem a expressão mar, ou águas, significa povos, então, uma besta saiu das águas, então, surgiu dos povos, não é? O vento, ventos são guerras, são, é o povo, são as águas agitadas, é o povo agitado, provocando guerras, então, cada palavrinha tem uma expressão correspondente, como eu falei para vocês, basta vocês procurarem, na internet, tem o pessoal que estuda isso, como aquele pastor adventista, o Luiz Gonçalves, Luiz Gonçalves, Luiz Gonçalves, tem lá 15 horas falando de cada símbolo desse, que a gente não vai ter tempo aqui hoje, tá bom? Mas, é bem interessante, animais, então, seriam reinos ou reis, e quando o animal tem várias cabeças, cada cabeça simboliza um rei, então, tem as imagens, as tabelas lá, com os vários Césares, por exemplo, não é? Então, tinha um animal com sete cabeças e dez chifres, então, chifre, também, chifre, além de poder, também significava uma pessoa, não é? Como foram os grandes imperadores romanos, que trouxeram muito sofrimento para os nossos irmãos cristãos, os primeiros cristãos. Aí, vamos ver lá o sonho de Nabucodonosor, que está lá em Daniel, ele sonha com a estátua, com a cabeça de ouro, o tronco de prata, o corpo de bronze, até os pés, então, à medida que vai baixando, vai piorando a qualidade do material, e Daniel vai sonhar, e ele vai interpretar, esses sonhos dele, vão ter as visões, onde um anjo, onde um espírito superior, vai trazer para ele a revelação, e aí, eles interpretam como sendo o quê? Não é? A cabeça do touro seria Nabucodonosor, seria o império babilônio, depois vem o de prata, o império medo-persa, o império romano, até chegar, até completar a estátua toda, está certo? O rabo do dragão, então, eles falam que rabo do dragão, o dragão significa, falso profeta, a expressão cauda, normalmente é falso profeta, mas quando o dragão se agita, então, aqui na terra, a sua cauda derruba estrelas, e o que que significam as estrelas? Vocês lembram da introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo? Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o exército, que marcha sob o seu comando, caem como estrelas, vem como estrelas cadentes, para confundir os orgulhosos, trazer luz aos homens, então, são as estrelas que caem, quando o mal, está muito forte aqui na terra, a cauda derruba estrelas, então, vem os, também os seguidores do Cordeiro, que é Jesus, não é? Então, vem os martes, vem os apóstolos, vem os missionários de Jesus, para contrabalancear aquele mal na terra, aí reencarna Francisco de Assis, reencarna Buda, uma série de missionários, não é? Para compensar o mal, então, toda vez que o mal está muito grande, ele derruba estrelas, estrelas, então, significam o que? Os espíritos superiores, que vêm reencarnar aqui entre nós, tá? Tem lá, também, a presença, não é? na visão dele, tem um menorá, um castiçal, com sete hastes, sete lâmpadas, que ficavam sempre acesas, dentro do templo, que significa a presença de Deus, então, quando aquele castiçal, ficava sempre aceso, é o menorá, não é? É representando a presença de Deus, no templo, tá certo? Então, quando ele vê, ele chega, ele vê um castiçal, que o castiçal, representa aquelas sete igrejas, que ele vai enviar aquelas cartas, não é? Vocês tem lá, cada igreja tinha um erro principal, tinha um pecado principal, e tinha também virtudes, e aí ele faz, cada carta é uma admoestação, é um chamamento de atenção daquela igreja, tá certo? Igreja no sentido de eclesia, que é comunidade, as pequenas comunidades cristãs, que estavam ali, e muitas estavam, não é? tergiversando, estavam cultuando o imperador, por que que os romanos pregavam? Que o imperador devia ser adorado como um Deus, então, tinha a estátua do imperador, tinha a moeda do imperador, e aquilo é completamente absurdo, só que os cristãos, que aceitavam aquela imposição, eles eram favorecidos pelos romanos, então, eles prosperavam mais no comércio, nas suas coisas, por quê? Porque eles estavam agradando os romanos, mas estavam desagradando a Deus, e aí, é um momento de grande, é considerado uma prostituição, uma idolatria, eles estão adorando, outros deuses, estão adorando o imperador romano, e não a Jeová, a Yavé, o Deus judaico, não é? Então, vamos ver as sete igrejas, que elas compõem ali, representando o castiçal, cada cidade com sete defeitos, e vamos ver que esses defeitos, eles são chamados sete demônios, na cabala judaica, que é o ensinamento mais esotérico, dos nossos irmãos judeus, mais espiritualistas, que é reencarnacionista, então, nossos irmãos judeus, acreditam na reencarnação, não propriamente, exatamente como os espíritas, mas acreditam, está certo? É a cabala, o cabalá, e eles acreditam, que nós reencarnamos, em vários grupos de vidas, para nos redimir, daqueles demônios, então pessoal, fica uma lição muito clara, o que que é perigoso mesmo, não é o demônio, que está fora não, são os demônios, que a gente tem dentro de nós, são as nossas imperfeições morais, esses demônios, que a gente tem que combater, olha que coisa curiosa, e dessas mesmas, sete demônios da cabala, são os mesmos, sete pecados capitais, da igreja católica, mais tarde, eles vão ser, ressignificados também, está certo? Então, os mesmos sete pecados capitais, mostrando que cada povo, tinha ali, alguma coisa para consertar, e nós também, todos nós, aí o livro está fechado, com sete selos, aí só, aí ele começa a chorar, como é que eu vou abrir, esse selo, se ninguém, na face da terra, pode abrir, esses sete selos, ou seja, ninguém tinha condição, de ver essas profecias, essas escrituras, porque, o próprio Cristo não disse, não é? Quando perguntaram a ele, quando aconteceram essas coisas, ele vai dizer, nem os anjos do Senhor, nem o Filho do Homem, o sabem, mas somente o Pai, que o sabe, então João está lá, naquela visão, ele começa a chorar, porque ele não pode, abrir aquele livro, e, vai aparecer lá, Jesus, todo o simbolismo de Jesus, porque ele, que veio a terra, reencarnou entre nós, para nos mostrar, o caminho correto, não é? Foi realmente, o Cordeiro de Deus, mostrando, como é que era, a redenção da humanidade, então Jesus, encarna, não precisava, não é? Ele já é um Espírito puro, encarna, entre nós, vai nos trazer o caminho, não é? O Cordeiro, em hebraico, é Tamin, então ele vai trazer, o Derer Tamin, o caminho do Cordeiro, e Tamin, também significa, integral, era o homem, integral, o homem, íntegro, Jesus, é o nosso modelo, é o nosso guia, é o tipo mais perfeito, que Deus ofereceu ao mundo, para servir-lhe, de modelo, então a gente deve, seguir o modelo de Jesus, que é diferente, do modelo que a gente, encontra na terra, este é o caminho, é a verdade, é a vida, e ele tem autorização, ele tem autoridade, para abrir os sete selos, e cada selo, que vai abrindo, Deus me livre, né? É uma tragédia, a gente fica logo, assustado com as coisas, e cada, daqueles sete selos, então, quando termina o sétimo selo, vem as sete taças, que são representações, das sete pragas do Egito, vocês lembram lá, quando eles estavam, não é, cativos do Egito, o faraó, aquela coisa toda, então é como se fosse, um novo êxodo, e a gente está atravessando, um deserto, é um período de deserto, é um período de sofrimento, mesmo, aí vamos ter, todo o simbolismo, né? De Moisés, encontrando as tábuas, etc, e o povo, só porque ele subiu, no monte Sinai, por alguns dias, o povo já estava, cultuando, o bezerro de ouro, o povo já estava, querendo voltar, inclusive para o Egito, preferia a escravidão, que a escravidão, não é só do povo, mas a escravidão dos sentidos, nós estamos muito presos, a matéria ainda, essa escravidão dos sentidos, também é simbolizada, no apocalipse, então, há, o processo do êxodo, é uma redenção também, da gente não querer ser, escravizado, dos sentidos materiais, de buscar, a nossa espiritualidade, não é? aí vai ter as sete trombetas, depois das sete taças, na sétima, acontece, surge a primeira trombeta, a trombeta, a gente pensa logo, que aquela trombeta, das orquestras sinfônicas, não, era o xofar, o xofar significa, que Yom Kippur começou, era o toque, daquele berrante, feito com o chifre do carneiro, é o toque, é o dia do Yom Kippur, começa com o toque, do xofar, está certo? só para vocês saberem, cada instante, então simboliza, então é como se fosse o julgamento, que está começando, quando tocam, as sete trombetas, aí vamos ver, que Nova Jerusalém, então Nova Jerusalém, Deus mora no centro da cidade, a gente já falou disso aqui, a gente já, quando voltou Deus para o centro, o homem se redimiu, e vamos perceber, que está lá na questão, 170 de O Livro dos Espíritos, os espíritos bem-aventurados, o que acontece, quando o espírito, chega a sua condição, aí eles vão dizer, espírito bem-aventurado, espírito puro, ele não precisa mais, mais reencarnar, então não tem mais a morte, não precisa mais reencarnar, no corpo físico, não tem mais a morte, não tem mais sofrimento, é a redenção espiritual nossa, quando o espírito, chega a condição de espírito puro, então o Apocalipse, está mostrando, esse caminho, que a gente está trilhando, na condição de espírito puro, aí vai ter a questão, do prazo profético, como nós falamos aqui, que o Haroldo, faz isso muito bem, no seminário, com mais de três horas, de duração, e vai mostrar, que mil anos, é como um dia, como está lá na segunda, epístola de Pedro, 3,8, e também no Salmo 90, versículo 4, tá, então quando você for ver lá, um dia, profético, é igual a mil anos, e aí Haroldo, faz todo um cálculo, baseado naqueles livros, de Chico Xavier, como nós falamos, o segue-me, de mãos dadas, etc, e vai mostrando, como esse calendário, está se completando, como meia noite, foi 21 de abril de 2012, e a gente vai ter, às seis horas da manhã, em 2057, então em 2057, vai começar um novo dia, uma nova época, porque estaremos na época, da regeneração, confirmando a data, que Emmanuel vai nos trazer, então cada período, ele vai calcular, e vai mostrar cada hora, com o simbolismo, de períodos, e de obras, de Chico Xavier, trazendo essa informação, tá, vale a pena, assistir o seminário do Haroldo, sobre esse assunto, e vamos ver inclusive, que o livro dos Espíritos, tem uma pergunta, Kardec pergunta, em que época, viveu Adão, não Adão, o homem propriamente, mas a raça adâmica, quando é que ela começou, aqui na terra, e os Espíritos vão dizer, mais ou menos, na época, que vos, que lhes assinalais, quatro mil anos, antes de Cristo, então nós temos, a informação, que essa raça, de Espíritos, essa raça adâmica, chegou mais ou menos, a quatro mil anos atrás, por isso que nós temos, a informação bíblica, desse período, passou dois mil anos, quando completar sete mil anos, acabou o processo, nós já estamos no mundo ditoso, mundo feliz, então o processo da regeneração, começa, na época de Kardec, 1857, 1868, o livro A Gênese, e vai, esse momento, avançando, até 2057, começa a regeneração, e, no terceiro milênio, acaba, esse período todo, então nós vamos, ter essa, essa raça, ela encerrando, aquele ciclo evolutivo, de sete mil anos, está certo, e aí o Aroldo faz, faz todo esse cálculo lá, explicando como é que faz, então o templo, vai ser agora, no coração dos homens, não mais um templo exterior, e a gente vai lembrar, da poesia de Alta de Sousa, que nos esclarece, então a gente vai deixar, de cultuar, Deus no monte, Deus no templo, para cultuar, tem que fazer, o reino de Deus, dentro do nosso próprio coração, e a gente lembra, de Alta de Sousa, está lá, meu irmão, tuas preces, mais singelas, são ouvidas, no espaço ilimitado, mas sei, que às vezes, choras, consternado, ao silêncio, da força, que interpelas, volve ao teu, templo interno, abandonado, a mais alta, de todas as capelas, e as respostas, mais lúcidas, e belas, hão de trazer-te, alegre, e deslumbrado, ouve o teu coração, em cada prece, Deus responde, em ti mesmo, e te esclarece, com a força eterna, da consolação, compreenderás, a dor, que te domina, sob a linguagem, pura e peregrina, da voz de Deus, em luz de redenção, mostrando, que então, o templo, realmente, de Deus, vai ser, o nosso coração, à medida, que a gente avança, que a gente vence, todos aqueles, processos naturais, de guerra, de cataclismo, a gente vai avançando, para o mundo, de regeneração, sabendo, que Jesus pediu, somente, caridade, a caridade, no sentido, amplo da palavra, que a gente pode, deve praticar, todos nós, como eu falei, para vocês, a gente deve, também, perder o medo de pumbral, pena que os slides, não deu certo, eu colocar, ali, para o Ivan, mas eu posso, falar para vocês, vocês tem medo de pumbral? Umbral, é como se fosse, o purgatório, na visão espírita, já que não tem, penas eternas, não tem, inferno eterno, Deus está sempre, disposto, a nos, acolher, nos, nos reparar, porque ele é nosso pai, de amor, de infinita bondade, justiça e misericórdia, não é? Mas então, André Luiz, vai trazer essa expressão, chamada umbral, está no livro, Nosso Lar, e tem muita gente, sofrendo com medo de pumbral, vocês tem medo de pumbral? Tem não? Ou é porque, já estão conformados que vão? Às vezes, o problema é esse, o pessoal já está conformado, não, está tudo bem, está certo, depois teve um palestrante, lá em Fortaleza, e ele tirou o medo da gente de pumbral, o Frederico Menezes, lá de Pernambuco, um amigo muito querido, ele foi fazer um seminário, eu morava em Fortaleza, a época, ele diz assim, pessoal, não tem o medo de pumbral, não, não tem o medo de pumbral, todo mundo ficou se perguntando, por quê, não é? Ele diz, é porque lá vai estar assim, de gente conhecida, você vai encontrar o pessoal de Campinas, todo lá no umbral, até o pessoal do Centro Espírita, Emanuel Cristiano, você aqui, pois é, meu amigo, fazer o quê, não é? Triana, minha irmã, também, qual o problema, também estamos aqui, não é? E aquela pessoa complicada, você vai dizer, ah, você eu tinha certeza que você vinha para cá, você eu sabia que você vinha para cá, não é? Eu tinha certeza, e aí eu já falei para minha esposa, eu disse assim, Fernanda, quando eu desencarnar, coloco uma placa, um crachá bem grande, escrito, trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, não é? E o pessoal perguntar, mas Nazareno, você, que era um palestrante internar Sobral, Sobral, uma cidade lá do Ceará, você aqui no umbral, eu vou dizer, mas vem aqui, mas foi a serviço, a trabalho, olha aqui a placa aqui, não é? E vamos fazer palestra no umbral, vamos fazer, culto do evangelho, no lar, no umbral, vamos dar aulas de estudo, sistematizado da doutrina espírita, no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, floresce onde for plantado, porque que eu vou ficar me lamentando, como ficou André Luiz, oito anos, sem necessidade, sofrendo ali, tanto tempo, porque o materialismo, chegou na condição de suicídio, indireto, etc, ateu, uma série de problemas, de outras questões, e ele não via os bons espíritos, porque ele estava na moquerela, murmúrio, queixa, reclamação, e lamentação, como ensina Simão Pedro de Lima, esse amigo querido, então vejam, a gente, por que que eu vou ficar lá chorando, lamentando? Não, se Deus quer a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom, achar que eu preciso passar algum tempo, algum período, algumas horas, alguns dias, nesse local, nesse momento de purificação, porque purgar significa limpar, purificar, purgatório, é um lugar bom, lugar de purificação, então por que que eu vou ficar preocupado? Não, de tudo dar graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, não é assim que Paulo ensina? Então o Espírito Santo é o Lucas, um amigo espiritual, ele disse assim, Nazareno, olha, o umbral é como se fosse o spa do Espírito, vocês sabem o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome, não é? É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho, o Senhor Nazareno está na hora de acordar, aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, musculação, não é? Aquilo aumenta a nossa fome, quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, alface, rúcula, cuvefô, agrião, tomate, não é? Só vegetais, hortaliças, leguminosas, etc, e você fica naquele matagal, procurando alguma coisinha para comer, encontra um pedacinho pequenino, assim, de alguma coisa grelhada, e é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, você fica ali ruminando, pensando, mas deve ter uma sobremesa, a gente pensa, deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina Diet, o spa é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa ótima, a gente emagrece, a gente faz atividade física, a atividade física é fundamental para combater a depressão, para ajudar na ansiedade, ajuda a melhorar o colesterol, o diabetes, a hipertensão, pressão alta, a osteoporose, tudo melhora com a atividade física, é cuidar do corpo, e cuidar do espírito, não é assim? Então a gente sabe que é para o nosso bem, pelo menos assim, Nazareno, um umbral é como se fosse o spa do espírito, que a gente vai lá para perder algumas gordurinhas, uns quilinhos extras, e o quê? E perder o apego, o materialismo, não é? Esse egoísmo muito forte, meu filho, a gente vai sair de lá muito melhor, é como se fosse o spa do espírito, a gente vai chegar no mundo espiritual, numa condição muito melhor, depois de passar pelo umbral, aí eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de espada e espírito, não? E se tem, é só fazer uma dieta aqui na terra, uma dieta, até você, com esse negócio de dieta, é, é utilizar o alimento das almas, quem sabe qual é o alimento das almas, capítulo 18 do livro, Nosso Lar, é o amor, meus amigos, O amor é o alimento das almas, e a caridade é a sua manifestação, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisaremos passar pelo umbral, não é verdade que todo mundo passa, quem fala isso, precisa estudar um pouquinho mais, porque no próprio livro, Nosso Lar, a dona Laura, a mãe do Lízias, do enfermeiro, que hospeda André Luiz, ela, quando desencarna na terra, vai direto para a colônia espiritual, Nosso Lar, não passou pelo umbral, muita gente não passa, irmão Jacó, no livro Voltei, vocês lembram dele? Foi Frederic Figner, diretor da Federação Estudar Brasileira, quando ele desencarna, vai direto para as colônias espirituais, amparado por Bezerra de Sampaio, pelo irmão Andrade, por Bezerra de Menezes, ele não passou pelo umbral, só que ele vai ficar em uma colônia, que não é muito evoluída, ele não reconhece em si muita luz, e quando ele está lá conversando com o irmão Andrade, de repente vem chegando, um espírito cercado de, como se fossem aves, ser exalados, quando ele repara direitinho, na verdade são crianças, que estão trazendo uma senhora, a senhora M, ela não foi identificada no livro, ela chega cercada de crianças, nimbada de luz, e naquela hora ela faz, quando chega, ela faz uma pressentida, todos se comovem, e quando ele pergunta quem é, trata-se da senhora M, ela foi mãe, aqui na terra, e foi professora, numa região muito carente, no nosso país, e ela vai ser, acompanhada pelas crianças, que dizem, mamãe, agora nós vamos para uma escola, muito mais linda no céu, e ela parte para regiões celestes, que ele, Friedrich Figner, diretor da Federação Mística Brasileira, não podia entrar, não podia nem sequer conhecer, porque ela foi, mãe aqui na terra, professora, e ajudando crianças carentes, olha como a maternidade é sublime, eu tenho uma palestra sobre, um anjo chamado mãe, quando vocês virem na literatura espírita, o que é que eles falam, sobre a maternidade, sobre a mãe, vão dizer, meu Deus, como é que a gente pode, continuar com o aborto, não podemos meus amigos, temos que livrar o nosso país, desse karma coletivo, porque todos nós, seremos abortistas, se legalizarem o aborto no nosso país, vamos ajudar, a nossa nação, vamos ajudar, as nossas irmãs, mulheres, as mãezinhas, vamos amparar a criança, a gestante, os necessitados, não é? Então vejam, não é verdade, que todo mundo vai para o Umbral, muita gente não passa, se a gente for lá, vai ser a trabalho, vai ser a serviço, porque diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha, nas regiões Umbralinas, tem direito ao bônus hora, a remuneração espiritual, que está muito de acordo com, a cada um segundo suas obras, a meritocracia de Jesus, que diz que a gente ganha um bônus hora, para cada hora de trabalho no bem, não importa o trabalho, pode ser na faxina, como André Luiz começou limpando, no Ministério da Regeneração, o local mais complicadinho de nosso lar, como pode ser uma hora de trabalho, como o doutor Henrique de Luna, médico cirurgião, da colônia espiritual no nosso lar, uma hora de trabalho no bem, não importa, o que a gente faça é com amor, com caridade, porque a caridade cobre, a multidão de pecados, então a gente saber disso, que não deve ficar preocupado, porque não é verdade, e quem trabalha nas regiões Umbralinas, não ganha o bônus hora, em dobro, e tem direito a uma alimentação, com mais sustância, mais forte, que é para aguentar o tranco, eu acho que eu quero trabalhar nessa turma mesmo, e aí, Chico Xavier, outro dia, estava conversando com as suas amigas, e ele disse assim, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu, aí ela disse, ah Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor, não se esqueça de nós, não Chico, quando você estiver no céu, lembre das suas amigas, ele sorriu, disse, acho que vocês não entenderam, o céu que eu me refiro, é uma sigla, significa, Centro Espírita Umbralino, eu quero ir para o umbral, ajudar os meus irmãos, necessitados, em sofrimento, olha como é que são os bons espíritos, querendo ir para lá, e a gente com medo, de ir para o umbral, no umbral, está assim de mães, tentando aparar seus filhinhos, e eles não as veem, está assim de espíritos superiores, o ministro Clarence, o ministro da cidade, nosso lar, frequenta o umbral, foi ele quem resgatou, André Luiz, a pedido de quem? De sua mãe, já perceberam que as mulheres, quando desencarnam, vão tudo para a colônia espiritual superior? E os homens, com o umbral, não é assim que a gente acontece? É. Já viram como é que é, não é? Lívia, e Públio Lentulus, a mãe de André Luiz, vai para a colônia, acima de nosso lar, mãe dedicada, amorosa, que apesar do marido ter duas amantes, ela vai reencarnar, recebê-lo, é como marido novamente, e as amantes, que estavam junto com ele agora no umbral, sofrendo, vai recebê-la como suas filhas, olha que é o amor, que redime, que ampara, que ilumina os corações, as amantes do marido, ela vai receber como suas filhas, que amor, é assim que a gente sabe o caminho, para a redenção, é o amor, é o esquecimento de si mesmo, é a luta contra as nossas imperfeições morais, e quando vocês estiverem se perguntando assim, não é? Qual a principal causa das nossas imperfeições morais, dos nossos defeitos, vocês lembram qual que é? Está no livro A Gênese, capítulo 3, item 10, de Allan Kardec, o livro A Gênese, obra básica, capítulo 3, item 10, qual é a causa principal das nossas imperfeições morais? O egoísmo, é filho dele, orgulho, é filho dele, vaidade, é filha dele, não vai salvar nenhuma alma não? Pessoal, é obra básica, não é Kardec? Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado, e lá nesta obra, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais, imperfeições morais, é o instinto de conservação. o livro é de 1868, ele retorna ao mundo maior em 69, e ele não aprofundou esse assunto, quais são os distintos de conservação? bom, nós temos a fome, nós temos a fome, a sede, que a gente acabou de dar um jeito nela, comemos uns salgadinhos ali, uma torta de banana, um bolo delicioso, não é? agradecer aqui toda a casa, nós temos o sono, temos o sexo, temos o instinto maternal, o instinto da agressividade, os instintos são múteis, mas ele em excesso nos provoca um problema, vocês já sabem disso, o princípio das paixões é útil para o bem, o problema é o excesso, então, há um instinto de conservação muito útil, mas muito perigoso, que é o medo, o medo ele é útil, porque ele impede a gente de cometer loucuras, mas o medo em excesso, vai provocar uma série das nossas imperfeições morais, querem ver? o que que é o egoísmo, a avareza? não é medo de passar fome, privações, necessidades? e o que é que nós fazemos? acumulamos bens, riqueza, tesouros, recursos, com medo de passar privações, é medo, os nossos irmãos psicólogos, vão dizer que o segundo maior medo do ser humano, é o medo da rejeição dos pais, nós temos muito medo de não sermos amados pelos pais, e como eles normalmente gostam de pessoas bem cedidas financeiramente, nós vamos desenvolver ainda mais o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, vamos corromper, sermos corrompidos, sonegar impostos, fraudar, vamos roubar, vamos fazer tudo para ter o dinheiro, para receber o aplauso e o amor, dos nossos pais, e da sociedade, porque temos medo de não sermos aceitos, temos medo de ser criticadas, ciúme é amor? Não, ciúme é medo, a pessoa tem problema de autoestima, e tem medo de perder o ente amado, a inveja, aquelas mulheres lindas, aquelas top modus, aquelas atrizes de Hollywood, elas tem olhos maravilhosos, cabelos encantadores, sorrisos contagiantes, elas tem corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? A gente fica sofrendo, fica com inveja, a fulana, aí a gente vai usar uma outra arma, para compensar aquela inveja, porque elas são ameaças, para a nossa autoestima, vamos usar a maledicência, a fulana está usando drogas, a Divaldo tem esse defeito, por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce, o medo vai estar por trás, de muitos outros problemas, a fraude do médium, o médium pode ser verdadeiramente portador, de faculdades paranormais, mas se ele utiliza mal da mediunidade, pode acontecer a perda, ou suspensão da mediunidade, e aí como ele precisa dos aplausos, do prestígio, dos cargos, às vezes que tem na instituição, ele agora, mesmo sem a mediunidade, ele vai continuar fraudando o fenômeno, e quando é desmascarada, está vendo? Esse negócio de mediunidade, é tudo charlatanismo, por causa de um mal médio, a gente culpa todos os demais, problema de autoestima, de medo de não ser amado, a gente tem medo de amar, a gente tem muito medo de se integrar, de se entregar, a gente tem medo de sofrer, o medo vai provocar, a gente assoterrar os talentos, que o pai nos confiou, ao invés de a gente colocar para multiplicar, o medo vai provocar a timidez, timidez não é virtude, não é defeito, Jesus não era tímido, e ele é o nosso modelo, e ele é o nosso guia, o medo vai provocar a ansiedade, quem já teve gastrite, esofagite, uma dessas itens, levante a mão por favor, além do palestrante, o que é que é ansiedade, não é medo do futuro, do que pode acontecer, e a gente esquece que existe a escolha das provas, lembra lá no livro dos espíritos, questões 258 e seguintes, Kardec pergunta, se os espíritos antes de reencarnarem, se eles escolhem, se eles aceitam passar pelo principal gênero de provas, que enfrentarão na terra, e os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, ou seja, no mundo espiritual, secado pelos nossos mentores, eles disseram, Nazareno, vai ser bom você reencarnar, olha, vai ser bom você passar por uma depressão, uma quebra financeira, meu filho, é o remédio amargo, mas necessário para curar o seu orgulho, que é gigantesco, tirar essa cegueira espiritual, meu filho, você aceita, aceita, daí o Nazareno nasceu, fui ateu durante 12 anos, e graças a amiga depressão, a amiga quebra financeira, eu finalmente, não é, tirei um pouquinho da cegueira, que cobria os meus olhos, do meu orgulho, e busquei respostas, e na doutrina espírita, encontrei, alegria de viver, vontade, entusiasmo, sentido para a minha vida, então vejam, a gente passa, então, por que eu vou ficar ansioso, se tudo que eu estou passando aqui, as principais provas, eu já aceitei passar por elas, porque sabia que era para o meu bem, para a minha felicidade, se eu sei que Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, por que eu vou ter medo, porque eu não vou passar por nada, que a gente não precise passar, porque o nosso pai, não permitiria uma injustiça, tudo é para o nosso bem, então o Espírito, não é para ter ansiedade, não é para ficar ansioso, vamos ver, por que o planeta está desse jeito, por que o Brasil está assim, culpa de quem, me digam, nossa, está lá no livro dos Espíritos, questão 932, mas por que, tão comumente no mundo, a influência do mal, é superior à influência dos bons, porque os bons são tímidos, dizem que a palavra tímido, em francês, significa também, covarde, omisso, os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão, quando vocês quiserem, vocês farão a diferença, porque o mal, é uma minoria pequena, não tem expressão, se os bons, realmente, fizessem a sua parte, estão medo, por trás, de tantas coisas, não é Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo, já estava com medo, você falando de apocalipse, agora eu fiquei com mais ainda, qual o melhor remédio, para a gente combater o medo, pessoal? Qual o melhor remédio, para combater o medo? Uma dica, ela é a mãe, de muitas virtudes, a fé, a fé, é a mãe, de muitas virtudes, ensina o evangelho, segundo o espiritismo, e uma fé inabalável, é somente aquela, que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas, da humanidade, Nazareno, eu compreendi perfeitamente, o problema é que a fé, é menor, do que um grão de mostarda, eu queria ter, uma fé mais poderosa, para ser menos egoísta, menos avarento, ter menos cobiça, menos ganância, menos ambição desmedida, ser menos ciumento, menos ansioso, menos invejoso, menos maledicente, evitar fraudes, para ser menos tímido, menos ansioso, menos, ter menos, é, omissão no mal, participar mais do bem, etc, como é que a gente faz, para fortalecer a fé? Com conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará, então conhecimento, das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque soframos, como encontrar a verdadeira felicidade, que a doutrina espírita, é capaz de nos responder, que esta casa, tem os dias de estudo, de palestras, de estudos em grupo, a gente vai fortalecer, o conhecimento, que vai nos ajudar, a combater o medo, que é o instinto, de conservação, que provoca, uma série das nossas, imperfeições morais, do mal, que habita dentro de nós, e o autoconhecimento, que é o meu prático, mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, de resistir, aos arrastamentos do mal, então não temos o que temer, temos é que fazer, o conhecimento, e o autoconhecimento, para fortalecer a fé, e nos tornarmos, pessoas melhores, mais caridosas, mais bondosas, mais iluminadas, com o conhecimento, que liberta, e com o autoconhecimento, que aperfeiçoa, e quando a gente, vê aflito, preocupado, pensando então, nessas questões, que nos afligem, nos perguntarmos, onde está Deus? Vamos lembrar, do poeta José Soares Cardoso, sob a música, Keno em D. Maior, de Pachelbel, quando vocês estiverem aflitos, preocupados, com apocalipse, com transição, vamos nos recordar, da poesia, do poeta, segipano, José Soares Cardoso, do livro, Onde Está Deus? A gente vai colocar músico, o Ivan vai colocar para a gente ali, e a gente encerra o nosso estudo, que teve que ser breve, não é? Por conta do horário, mas que a gente vai poder pesquisar, com a bibliografia, que nós deixamos, e com os vídeos, que vocês encontram, tanto nos DVDs, nos CDs de MP3, ou também no Youtube, do Haroldo, da Irmaíla, e de tantos outros, não é? Esse cidadão aí, Pachelbel. Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente, uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza, mostra claramente, em que o poder, do criador, mas o poeta, dirá, com segurança, de que afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus, no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus, brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites, de luar, claras e belas, que em tudo, pousa o coração de Deus, eu vejo Deus, nas flores, e nos prados, nos astros, a rolar pelo infinito, escuto Deus, na voz dos namorados, e sinto Deus, na lágrima do aflito, percebo Deus, na frase que perdoa, contemplo Deus, na mão que acaricia, escuto Deus, na criatura boa, e sinto Deus, na paz, e na alegria, eu vejo Deus, no médico salvando, precinto Deus, na dor, que nos irmana, descubro Deus, no sábio, procurando, compreender, a natureza humana, eu vejo Deus, no gesto da bondade, escuto Deus, nos cânticos do crente, percebo Deus, no sol, na liberdade, e vejo Deus, na planta, e na semente, eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala, dos poderes seus, descubro Deus, nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus, com mais beleza, e na verdade, eu vejo Deus, que tudo se sente, 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 Nós vamos ouvir agora a prece de encerramento que a Triana fará para nós.